Bem, companheiras e companheiras, bom dia a todos. É um prazer muito grande a gente estar conseguindo fazer um evento dessa magnitude, que é o lançamento da campanha pelo trabalho decente nos grandes eventos esportivos. É preciso lembrar, como o Maurício já falou há pouco, que essa campanha é uma aliança do movimento sindical internacional, das ONGs, dos partidos de esquerdas, e que foi lançado não por acaso, essa campanha, no Fórum Social Mundial, que aconteceu em 2007, em Naioba. E essa campanha, o objetivo central dela é a gente fazer, lutar, para que os trabalhadores do setor de construção e aí os setores de serviço, enfim, todos os trabalhadores que estão envolvidos nos grandes eventos, fazer com que esses trabalhadores tenham condição de desenvolver o seu trabalho em condições dignas. Todos nós sabemos. E essa foi uma avaliação, inclusive, no Fórum de Nairobi, que quando você tem grandes eventos esportivos, o impacto nas cidades são muito grandes. E aí, quem mais? Aqueles que mais sofrem com as condições de trabalho não dignas, são os trabalhadores. E é com esse objetivo que as centrais sindicais internacionais, as centrais sindicais por categoria, fizeram essa aliança de lançar e fazer essa campanha pelo trabalho decente. A primeira experiência da ICM foi na África, na campanha da Copa de 2010. E que foi uma campanha bem sucedida. Os sindicatos da África conseguiram, durante esse processo, fazer várias intervenções políticas e conseguiram que a construção das obras não fosse um processo tão explorador quanto poderia ser se não tivesse a campanha. Para nós, no Brasil, e eu já falei em outras oportunidades, nós estamos partindo já de uma experiência que existe. Eu acho que foi mais difícil essa campanha, o início dessa campanha, na África. Porque eu acho que tinha sempre uma pergunta. Por onde nós vamos começar? Com todo o apoio do movimento internacional, que foi decisivo na campanha da Copa, mas tinha uma pergunta. Por onde começar? E os companheiros africanos tiveram que responder essa pergunta primeiro. Nós, agora, já vamos partir de uma experiência que a gente pode avaliar o que foi certo, o que foi errado, o que nós temos que melhorar. Então, nós temos que aprimorar, porque o objetivo dessa campanha aqui no Brasil não é saber se nós vamos fazer uma campanha melhor ou pior da África, mas é pegar as experiências que foram interessantes na África, que tiveram resultados, e avaliar onde houve, onde não houve erros, para a gente poder conduzir aqui e conduzir essa campanha, lógico, e dentro dos costumes, dentro dos hábitos dos sindicatos e dos trabalhadores brasileiros. Olhar, nós tivemos uma oportunidade de ir no Maracanã, não é mesmo, Carioca? visitar lá as obras do Maracanã, todo o time da construção civil já está lá fazendo o possível para aquele estádio fique bom para as disputas. E nós temos que fazer o possível e o impossível para que aqueles trabalhadores tenham condição de desenvolver o seu trabalho em condições dignas, em condições humanas. E aí, assim, se a gente chegar no final dessa campanha, porque essa campanha que a primeira experiência foi na África, ela não acabou na África, essa é uma campanha que não acaba, ela passa de um país para outro. E a gente, e esse é o desejo da ICM, que cada país seja aprimorado cada vez mais essa campanha, não é mesmo? E se a gente conseguir, no final dessa campanha, aqui no Brasil, no final da campanha aqui no Brasil, obter resultados que os trabalhadores que estiveram trabalhando nessas obras durante esse período tenham condições dignas de trabalho, consigam receber salário decente, nós vamos ter cumprido uma parte. A outra parte, a outra seleção faz, que é ganhar a Copa. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.